E agora aqui meus amores, mais um vencedor que tremeu o chão aqui da nossa Goianira, vixe! A Renatinha está com ele, aqui o Will Brutus da equipe Javier Tai, que acabou de vencer um combate e que a Renatinha abriu uma pequena enquete aqui e salvo a questão que ele é extremamente técnico, que legal! Em tempos que o Muay Tai tem se perdido tanto, vamos saber um pouquinho com ele, tudo bem Will Brutus? Tudo bem, uma boa noite a todos, agradecer a oportunidade de estar participando de mais um campeonato, muito bem organizado, bem satisfatório Mais uma luta com a graça de Deus, Deus abençoe a gente sair sem machucados, sem contusões Foi pura técnica dessa vez mesmo, a gente teve que trabalhar bastante, ter paciência, ter calma, respirar e agir porque se não pensar, a gente deixa o sangue subir a cabeça e se perde, aí põe tudo a perder Will, ele deu trabalho pra você? Deu trabalho, o oponente é um oponente de respeito, muito forte, muito forte mesmo, deu trabalho um pouquinho pra gente Você é Brutus, mas ele deu trabalho Eu sou Brutus, mas eu sou um Brutus como eu já falei em outras entrevistas, um Bruto calmo, um Bruto mais tranquilo que hoje pensa mais e é mais consciente O Muay Thai a gente tem que ter essa percepção de ter técnica, respirar, pensar Hoje não é porque o Muay Thai é uma luta agressiva, é uma luta que tem contundência, que corta que a gente precisa fazer loucura, sair batendo igual um doido, a gente tem que pensar bem Quem pensa é um jogo, quem pensa, quem joga consegue levar a melhor nessa luta Olha só, tão bem ensaiadinho, vamos ver aqui com o professor dele Tudo bem professor, chega mais aqui um pouquinho Tudo bem professor? Boa noite galerinha, tudo bem Fala pra nós aí, o que você atribui aí, tanta técnica, já que a galerinha aqui atribuiu isso a esse atleta Segunda luta que a gente faz com o Medran E ao contrário do que se pensa, as pessoas falam Ah, vai lutar com o mesmo atleta de novo, faz o mesmo jogo A gente tentou fazer justamente o contrário, fazer um jogo totalmente diferente Justamente por pensar que o adversário podia vir pensando Ah, perdi daquela vez, eu posso corrigir Então fizemos um jogo diferente e o Will, como sempre, filhote obediente, ouviu tudo Fez o que a gente pediu, resultado é a vitória Professor, aquela pergunta que não quer calar, que a gente sempre pergunta nos nossos bastidores O treino de vocês, vocês treinam toda semana, quantas horas por dia? Fala sobre isso pra gente, por favor A gente, dentro da equipe, a gente criou um grupo isolado, de nome Elite Squad Que a gente faz treinos duas vezes por dia, treinos de três horas, quatro horas, com muita corrida Muito fundamento, que Muay Thai, acima de pancada de qualquer coisa, precisa ter um fundamento bem afiado Senão não sai Ixi, disse tudo, hein? Disse tudo, sim, esse aqui é o pai É o pai do Muay Thai pra gente, sem ele não existiria vitória, não existiria nada Que ele não deixa a gente cair, não deixa abaixar a cabeça Ele ensina que nas horas que a gente tá mais fraco, mais cansado, é a hora de aprender mesmo Lá no fundo do poço que você acha força e volta com tudo mesmo, pra vencer Acho que até a Renatinha quer fazer Muay Thai depois de uma dessa Meus amores, daqui a pouquinho, mais uma entrevista aqui, direto pra vocês E não se esqueçam, essa entrevista e outras, você vai encontrar no canal da Renatinha Online Se inscrevam Caneta azul, azul caneta Gente, eu não entendi, mas tudo bem Se eles ensaiaram e tá redondinho, daqui a pouquinho, então, mais uma entrevista direto pra vocês, queridos